Partido Renamo em Vilanculo se fez às ruas nesta terça-feira para manifestar em prol dos resultados apurados pela Comissão Distrital de Eleições referentes às eleições autárquicas do passado 11 de outubro. Os membros e simpatizantes desta formação política não concordam com os resultados das eleições autárquicas divulgadas pela entidade competente, daí que saíram para as ruas para transmitir uma mensagem. A grande mensagem que a Renamo está a transmitir aqui nesta marcha, nesta manifestação pacífica, é exatamente exaltar a vitória da Renamo conquistada no dia 11 de outubro. Permitemos ao nível do Tribunal Judicial do Estreito de Vilanculo, juntamente ao nível da Comissão Distrital de Eleições, reclamações face às irregularidades que ocorreram nas mesas de votação até a divulgação dos resultados. No entanto, o Tribunal deu-nos o despacho de que não recebeu a impugnação prévia, por quê? Por conta mesmo da Comissão Distrital de Eleições, demorou a dar-nos essa resposta, só veio a dar no dia 16. Que Nito Vilanculo acrescentou, apresentando os resultados obtidos por eles através da contagem paralela, especificou quando a manifestação vai parar. Quando fizemos a contagem paralela, conseguimos ter cerca de 10.203 votos. Então, estes são os votos que nós conseguimos obter nas mesas, já que a Renamo, 10.203 votos, Frelimo, 9.602 votos. É esse o resultado que nós estamos a precisar. A manifestação só vai parar quando a vitória da Renamo for reposta de forma legal. Só assim é quando nós vamos parar de manifestar. Ainda em busca de melhor resposta, o partido prosseguiu com a submissão do processo na Comissão Provincial de Eleições, aguardando assim por uma resposta. A Comissão Distrital de Eleições diz que já não podia nos responder porque todo o material relativamente ao processo do escrutínio de 11 de outubro já está na Comissão Provincial de Eleições. Mas mesmo assim nós não paramos. Metemos ainda a reclamação na Comissão Provincial de Eleições e aguardamos até então a resposta. A cidade de Vilanculo trabalha com todos os recursos disponíveis para combater a gestão de todo tipo de resíduos sólidos. Esta ação é levada a cabo por diversas entidades que estão contra o descarte irregular do lixo em diferentes cantos desta parcela do país. A título de exemplos tem em causa a associação de parceiros comunitários que já vem desencadeando várias atividades de gestão de resíduos sólidos, segundo explica o coordenador dos projetos da mesma associação, Elidio Joangui. Para nós, os fazedores, o impacto sempre é positivo, excepto algumas individualidades. Por que eu digo que é positivo? Porque nós motivamos a comunidade em termos do saneamento do meio. Primeiro, partimos da sensibilização com ações práticas que visam o melhoramento do meio ambiente. Neste caso, estou a falar das atividades de limpeza nas praias, não só. Estou a falar das atividades de limpeza no continente através das datas comemorativas. Temos, por exemplo, o Dia Mundial do Oceano, o Dia Mundial da Limpeza. Então, são ações que visam sensibilizar a comunidade a ter consciência sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente no que traz aos resíduos sólidos. Para além disso, nós trabalhamos na situação de economia circular através de reciclagem, em que nós pagamos alguns valores humanitários da comunidade, incentivando que possam fazer a recolha nas ruas, nos mercados, nas zonas de depósito de lixo, para trazer o seu material para reciclagem. Isso faz com que as pessoas ganhem um pouco de renda, uma renda familiar, mínimo e importante, mas também é importante porque ganhem alguma coisa, para além de preservar o próprio meio ambiente. Para a maior divulgação dos objetivos desta associação, são abrangidos nas tarefas de sensibilização diferentes setores a nível da cidade, como é o caso das escolas. Nas escolas, a criança está lá, chega, informa. E simplesmente, ou porque não tem meios, ou não tem como fazer esse cuidado, as pessoas acabam espalhando. Mas não é que a sensibilização não chega, chega. Então, uma ou outra pessoa que não chega a informação, mas de princípio todos nós temos a informação de que o lixo causa mal ao meio ambiente. Elidio Joaquim perspectiva mais ações para o futuro e deixa ficar alguns apelos. Existem pessoas que recolhem aqueles materiais plásticos para venderem. Então, solicite alguém, ou pode aproximar a parco, para solicitar alguém que possa passar da sua casa normalmente, ou em duas, duas semanas, nós vamos indicar, passa de casa de fulano, duas, duas semanas você vai encontrar matéria reciclável e possa trazer aqui para vender. Estaria a ajudar aquela pessoa a ter algum ganho de alguma coisinha. Então, o importante é não jogar o lixo fora, pode entrar em contato com a parco, nós vamos indicar as pessoas que possam passar de lá, levar, que matéria vender para nós, e estar a ajudar aquela pessoa. Isso é muito bom. Para os soldados governamentais, isso seria a questão de, temos uma boa parceria com o governo local, em termos de reciclagem, o material de plástico, e talvez, só o que nós queremos é aumentarmos a questão de sensibilização. Eles também estão à par disso, e a questão de, mais depósitos de lixo, em alguns locais de aglomerado população. Importa referir que a parco recolhe em média por ano mais de 3 toneladas de resíduos sólidos. É uma promessa feita na manhã desta terça-feira, em Hambam, pela porta-voz da Polícia da República de Moçambique, no comando provincial Nércia Bate. É momento de apelar aos cidadãos para que agarrem calmo, não podem usar do momento para apropriar a violência e também criar perturbação de órgãos. A polícia estará contundente e todo aquele indivíduo que tentar criar um ambiente de violência, de perturbação, será de imediato conduzido a instâncias que ele vai merecer. A polícia não vai permitir que hajam indícios de perturbação de órgãos no distrito de Vila Angulo, assim como a nível da província de Hambam. Na ocasião, Bata fez referência sobre o caso dos tumultos em Vila Angulo no passado 12 e 13 de outubro do ano em curso e afirma que atualmente o ambiente que se vive naquela cidade é tranquilo. A polícia confirma sim que registramos um momento de perturbação de órgãos naquele distrito, mas que prontamente a polícia entrou em ação e foi possível controlar a situação. Neste momento, o distrito de Vila Angulo registra uma calmia, não há registro de perturbação de ordem pública naquele distrito e a situação está calma e controlada. Importa referir que durante os tumultos naquele canto do país, para além de feridos, não foi registrado nenhum óbito. não há registro de Vila Angulo. Não há registro de Vila Angulo.